Sr. Comendador, se me permite, o Primeiro-Ministro gosta muito a palavra, já eu não. Jaringonça é uma ofensa, e é uma ofensa a uma construção que tem provado ao longo deste tempo ser muito sólida, e portanto acho que não se aplica uma palavra que pressuponha uma construção frágil, de que todos, não sei se o Sr. Comendador também, mas de que muitos estavam à espera que se desmontasse rápido. E portanto a verdade é que esta solução é tudo menos uma construção frágil, mas não deixa de ser interessante que há 400 anos ela era ousada para descrever uma sociedade injusta e desigual, que é exatamente o que a atual Jaringonça está a tentar desconstruir, porque nós queremos construir uma sociedade mais justa e mais igual, uma coisa chata. Não sei se é chato, quer dizer, se for para me atirar dinheiro a mim e dar aos outros, é chato, se for para tirar dinheiro aos outros e dar a mim... Nunca é tirar a ninguém, é conseguirmos mais harmonia. Eu nisso ninguém...